A Alcione cantou, o que é o amor, que ficou conhecido na voz do próprio Arlindo em homenagem ao cantor, crédito, reprodução, Facebook, da redação, 18 de julho de 14, 9 horas e 20 minutos. Depois ficar mais de um internado no hospital após sofrer um AVC, acidente vascular cerebral, Arlindo Cruz já está em casa com a família. E o cantor recebeu nessa sexta-feira, 13, a visita de Alcione, uma das grandes amigas do músico. Marron gravou e publicou um vídeo em seu Facebook mostrando o encontro. Ela aproveitou ainda para cantar o samba, o que é o amor, que ficou conhecido na voz do próprio Arlindo em homenagem ao artista. Na primeira folga que tive, fui visitar meu amigo e irmão Arlindo Cruz, pois estava troncha de saudade, cantar. Para ele e ver sua recuperação de perto, massageou meu coração, escreveu ela em sua legenda. Confira a publicação de Alcione no Facebook. Na primeira folga que tive, fui visitar meu amigo e irmão Arlindo Cruz, pois estava troncha de saudade, cantar para ele. E ver sua recuperação de perto, massageou meu coração. Alcione, posted by Alcione Marron on Friday, Julai 13, 2018. Assine, confira todos os descontos em assinaturas. Assine, confira todos os descontos em assinaturas. Assine, confira todos os descontos em assinaturas.